Foi perto do trevo da Polícia Rodoviária Estadual no bairro Água Branca durante a tarde da terça-feira. O acidente envolveu esse carro e essa moto onde estavam duas pessoas. Uma mulher sofreu ferimentos graves, foi atendida no local e encaminhada ao hospital regional por agentes do SAMU. O condutor de 22 anos teve ferimentos leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. No carro estavam três pessoas, mas ninguém ficou ferido.